Olá meu povo, a nós de novo, centro da cidade, Luca tá aqui dizendo, oi galera, viu, mas Vitória tá assim gente, o dia todo nublado mesmo, dia desse jeito aí, chove, estia, aí é assim, dessa maneira aí, mas graças a Deus tem dado uma chuvada pesada, mas a cidade não tem alagado não, só que o serviço que foi feito, que limpeza de canaleta, tudo melhorou muito a capacidade do escoamento de água, começa o trabalho bem, hoje é quinta-feira, dia 5 né, hoje é 5 de junho de 2024, eu sou João Raimundo e bem-vindos ao canal Veja Aqui gente, vídeozinho curto só para mostrar como está a cidade, eu estou na rua Rui Barbosa, desci ali da Duplicaxia né, peguei a rua Prefeito João Cléu da Oliveira, estou aqui na Rui Barbosa, só para mostrar as condições do tempo mesmo, é, o dia todo desse jeito, só chuva, agora deixa eu te contar uma coisa, a temperatura não baixa, se você olhar a temperatura por aqui, deve estar na faixa aí dos 26, 27 graus, porque o calor é grande gente, o calor é grande, então é isso aí meu povo, a gente está aqui, 46 graus, tá, quanto Lucas? o Lucas disse que está 46 graus, gente, eu estou aqui com uma vozinha de dois, Silêncio Lima também, está aqui perto de mim, né sim? aqui é o canal, aqui é o canal, veja aqui, olha aqui gente, a vozinha de dois, o Lucas, e aqui... o Lucas está fazendo falar no canal da vozinha, fala no canal da vozinha, é, o Lucas está dizendo para eu falar no canal da vozinha de dois, então gente, visita lá o canal da vozinha de dois, no YouTube, que é muito legal, é, é, é muito legal, Lucas, é, mais legal do que qualquer vídeo, olha aí gente, o Lucas está dizendo que os vídeos do canal vozinha de dois é a primeira, mas você está no vejo aqui, aqui ó, Igreja Universal do Reino de Deus, e aqui a Praça do Anjo, tem vídeo da Praça do Anjo aqui, no canal vejo aqui, você pode procurar, você vai achar um vídeo sobre o Anjo Gabriel, né, procura aí, sobre o Anjo Gabriel, que você vai achar vídeo no canal, veja aqui, é isso aí gente, vou procurar um lugarzinho para parar por aqui, que a gente vai pegar meu neto Heitor, mas antes eu vou até ali com vocês, ele é meu primo, ele é seu primo ou seu irmão? é meu irmão, é seu irmão, o Lucas disse que é primo dele, ah, gente, pede desculpa para o pessoal, vamos aí, aí meu povo, vamos desembarcar aqui, e o Lucas pede desculpa, desculpa aqui, olha o Lucas aí, a vozinha de dois, né, e aqui o Lucas aqui, pede desculpa, desculpa, tá bom, fica aí, é isso aí gente, aí o Luquinha, o Luquinha é o irmão do Heitor, o neto da vozinha de dois, e a gente está aqui na praça, mostrando aqui para vocês, praça 3 de Agosto, tem esses quiosques aqui, ó, esses quiosques eram lá em cima, na praça Fábio Félix Barreto, aí foi passado tudo por aqui, e aqui gente, vai ser construído ali embaixo uma galeria com restaurante, onde era a casa do senhor Paulo Ferreira de Moraes, que veio a falecer durante o período da Covid, aí vai ser construído uma galeria ali, aqui, aqui é a rua Demócrita Cavalcante, que é a rua da prefeitura, e aqui você tem a praça da restauração, também conhecida como praça do jacaré, porque aquele tanquinho ali embaixo, antigamente tinha jacaré, né, mas hoje não tem mais, então, o nome da praça da restauração, em relação à restauração da cidadania portuguesa na época, né, porque o Brasil era colônia, e isso foi da época, em homenagem à Batalha das Tabocas, né, Batalha das Tabocas, de 3 de Agosto de 1645, e um dos protagonistas dessa batalha, não era outro, senão, Antônio Dias Cardoso, e a gente tem um busto dele aqui, ó, e esse aqui foi todo o estrategista da Batalha das Tabocas, que aconteceu no Monte das Tabocas, então, a gente tem aqui o busto de Antônio Dias Cardoso, a gente tem ruas aqui com o nome dele, aqui, tá um pouquinho escuro, gente, devido ao tempo, ó, você tem aí, ó, aí, então, tem aí o busto de Antônio Dias Cardoso, né, um pouquinho escuro, mas aqui tem uma placa aqui, ó, mostrando a história aqui, alguma coisa aqui, você pode dar uma lida aí, é isso aí, gente, ali o Flambayant, ali o Colégio 3 de Agosto, e esse tanque aqui, era conhecido como o tanque do Jacaré, e por isso a praça era a praça do Jacaré, Flambayant lindo ali, ó, ali embaixo a Igreja Internacional da Graça, do meu amigo, o pastor Ronildo, pessoa maravilhosa, quer deixar um abraço pra ele, e é isso aí, meu povo, um pouquinho de Vitória do Santo Antônio pra você, tá chegando aí pela primeira vez, já peço que se inscreva no canal, peço que ative o sininho de notificações, pra que o canal possa estar crescendo, né, o seu like é muito importante, deixa eu peço a todos aí, que deixa o like também, gente, deixa o like, porque aí você valoriza o vídeo, né, e a plataforma passa a oferecer pra mais pessoas, é isso, vou ficando por aqui, peço que Deus continue abençoando cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tchau pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!